Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em pauta. O tema de hoje é o desafio do país para garantir uma sociedade igualitária. E sobre este assunto, conosco aqui no estúdio, Aniele Franco, ministra da igualdade racial. Uma das marcas da identidade nacional é a multidiversidade da população brasileira. São tipos humanos dos mais diversos que misturam traços de brancos, indígenas e negros. Mas esta diversidade cultural não permitiu historicamente as mesmas oportunidades para a população negra num processo de exclusão que se reflete em diversos contextos, como por exemplo, no mercado de trabalho. Muito obrigado pela presença aqui no Brasil em pauta, ministra. Obrigada a vocês pelo convite, é uma honra. Ministra, eu queria começar um pouco pela transição. O Ministério da Igualdade Racial foi recriado neste governo do presidente Lula, nesse terceiro mandato, e a senhora participou ali do processo da transição. Como que vocês encontraram essa área antes e como é que foi trabalhar com essa questão ali? Sim, eu participei da transição, fiquei muito honrosa pelo convite. A gente começou a fazer um trabalho ainda em novembro, então eu estava no GT de mulheres, na verdade, ali participando com a própria Aparecida Gonçalves, que hoje vem a ser a ministra das mulheres, mas a gente também estava sempre ali trabalhando já transversal desde a transição. Então, primeiro foi uma honra e depois veio logo o desafio. A gente tinha ali poucas semanas semanas para demonstrar e colocar aquilo ali num relatório, tanto no relatório parcial na primeira semana e depois no relatório final, para demonstrar tudo que a gente encontrava. Falando especificamente da área das mulheres, a gente teve, assim, uma diminuição de investimento para políticas públicas voltadas para as mulheres. Falando na área da igualdade racial também, a gente recebeu um relatório muito completo, onde mostrava que tinha em curso um projeto político do ex-presidente, que não era literalmente cuidar das minorias, que na verdade são maiorias. Então, a gente tinha ali uma redução orçamentária, a gente tinha fechamento de casas, a gente tinha ali um descaso total com o 8-0. Então, a gente tinha muita coisa que, infelizmente, se eu tivesse que resumir, era terra arrasada, literalmente, com políticas públicas ineficazes, né? E com os focos, muitas vezes, em outras áreas, que não para a população preta, que não para as mulheres, que não para a população LGBTQIAP+. Então, foi desafiador, mas também serviu para a gente botar, tomar pé, eu diria, de toda situação que a gente já sabia que existia, mas estava vendo ali em questão de números. Então, por exemplo, a gente tinha dados específicos onde as pessoas sempre falavam que a lei de cotas não funcionava, né? Que não tinha que ser uma cota racial. A gente tinha ali dizendo que não existia racismo no Brasil, quando, na verdade, a gente tem inúmeros dados que comprovem o contrário sobre isso. Então, era mais ou menos por aí e foi bastante trabalho, mas foi um trabalho bem construtivo para já entregar na mão de todos os ministros e ministras que pegaram as pastas. Eu vi que a senhora já comentou sobre essa questão da lei de cotas e da importância de você ter a lei de cotas no país. Ou seja, a senhora falou até que não é mimimi e a senhora queria discutir essa questão. A lei de cotas já trouxe avanços para o Brasil? Com certeza. A lei de cotas, ela é uma das maiores reparações que temos no país, assim, né? Eu sou fruto da lei de cotas dentro da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, onde eu muito me orgulho e tenho falado e vou repetir muito isso, sempre agradeci ao presidente Lula, por isso, porque não existe outra lei de reparação maior do que a lei de cotas hoje em dia no país. Quando a gente fala, estou falando de 2012, por exemplo, que foi o ano que eu entrei. Naquele momento, eu entro em terceiro lugar para cursar inglês e literaturas na UERJ. Ainda tinha ali muita gente que falava, a lei de cotas, ela não funciona. Ou até mesmo que falava, os cotistas, quando entram, eles não conseguem acompanhar. Então, eu vim de uma trajetória de 12 anos nos Estados Unidos, estava com o meu inglês fluente e foi ótimo que eu consegui comprovar dentro da universidade que aquilo não era real. Para além disso, tinha algo que era muito importante na UERJ, que era a permanência desses alunos que entravam. Então, na minha turma de 45 alunos, nós éramos cinco meninas, né? Que eram negras e todas ganhávamos uma bolsa de 300 reais, que para a gente, quando a gente entrou, era muita coisa. E eu tenho certeza que se hoje em dia a gente mantiver e até aumentar um pouco essa lei, né? Esse auxílio, perdão, na bolsa, faz com que outras pessoas também consigam se manter. Porque a lei de cotas é importante, mas não basta a gente só ter esse acesso e não ter ali uma renovação da permanência, ter um cuidado, ter um acompanhamento de dados. Então, a lei de cotas, para mim, é algo que, para além da minha trajetória, é algo que a gente já tem começado a falar. Nós sentamos semana passada com o CONIF, que é o Conselho dos Reitores dos Institutos Federais, e também Cefete Pedro II, e no mesmo dia sentamos com o ministro Camilo, onde a gente já estipulou que teremos um grupo de trabalho para pensar essa lei de cotas, mas também com a permanência. A lei vai continuar vigente, mas abre aí um período de a gente discutir politicamente a lei, onde a gente tem dados suficientes para comprovar o quão importante ela é. Então, assim, desculpa me alongar nessa resposta, mas a lei de cotas, para mim, é algo que a gente vai defender desde o dia 1, já estava defendendo antes de a gente tomar posse, e a gente agora vai continuar. E nós temos uma secretaria específica para a lei de cotas, que hoje é comunhada pela Márcia Lima, dentro do nosso ministério. Então, é algo que a gente tem trabalhado bastante, tem pautado, tem reafirmado essa importância, e está disposta a dialogar, sim, para que continue sendo ali um marco de reparação no país. Um país que adotou as assuntas afirmativas, talvez tenha até servido de modelo para o Brasil, foi os Estados Unidos. A senhora acabou de comentar que morou nos Estados Unidos durante um período. Como é que é a questão do racismo nos Estados Unidos e no Brasil? Como é que a senhora pode analisar? Sim, eu fiquei 12 anos nos Estados Unidos, eu fui jogando vôlei, né, então eu tive uma bolsa de 100%, fui muito nova para lá, fui com 16 para 17 anos, onde me formei, e ao retornar para cá, eu voltei com uma experiência, assim, muito enorme em relação a isso. Acho que racismo é racismo em qualquer lugar, mas a gente tem visto esse aumento desse posicionamento, porque hoje, para além da lei da injúria racial, que agora a gente estipifica o racismo como crime, anteriormente, com acesso à internet, qualquer coisa que acontecesse, as pessoas gravavam e colocavam na mídia, né, mas eu pude ter os dois parâmetros, né, eu pude aprender aqui na Maré, no Rio de Janeiro, como é que era ser uma menina negra de favela e pude aprender também lá, sendo uma brasileira nos Estados Unidos. Eu acho que ambos os países hoje lidam com esse tema, né, de maneira, por um lado, algumas pessoas que dizem que é mimimi, e por outro lado, as pessoas negras que vivem sofrendo na pele cada dia. É muito importante a gente ter acesso à informação, seja desde a educação básica, como a gente tem lá, eu dei aula dentro de uma high school para estudantes imigrantes que vinham do Brasil e de outros países, e desde então, desde novos, eles aprendem, né, a alta afirmação do que são, né, a se identificarem como pessoas negras, indígenas, enfim, latinas, como nós tínhamos muito nos Estados Unidos, mas eu acho também que depois de 2018, um pouco 2020, com George Floyd, a gente começa também a ter mais acesso a algumas situações que foram importantes para a gente reforçar, né, a importância do combate ao racismo aqui. Nós, no Ministério... E no Brasil, tivemos exemplos também? Não, com certeza, inúmeros. Eu ia falar que durante a pandemia também a gente estava com um slogan no Rio, que era a gente não quer morrer nem de Covid, nem de tiro, porque a gente tinha a DPF nas favelas que não estava sendo respeitada e tivemos ali algumas chacinas, infelizmente, com jovens negros. A gente, esse ano, já está retomando o Japer, né, que é um programa de cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos, que a gente já vai levar a Casa Civil e levar também ao presidente Lula, para que a gente possa retomar que ficou literalmente nesses últimos quatro anos sem ser citado, né, e são dois países que têm, assim, coisas muito em comum em relação ao racismo, quando chega para essa parte. Então, desde George Floyd, a Marielle, a Agatha, a Brianna, então, temos alguns exemplos e números que a gente pode falar. E universidades, tanto brasileiras quanto americanas, têm cooperado para a gente poder combater, mas também falar, porque comunicação hoje é tudo, né? Então, a gente tem exemplificado, tipificado o racismo, de maneira geral, nos dois países. Agora, a senhora falou desses desafios. Quais seriam os maiores desafios, talvez, a questão da empregabilidade, da população negra, da capacitação dessa população? A gente vai discutir aqui várias questões, mas eu acho que essa também é uma questão central, né? Não, acho que a gente tem muitos desafios. Eu acho que até mesmo antes da empregabilidade, tantas outras coisas, é alimentar a população negra. Hoje, a gente tem 33 milhões de pessoas passando fome no país e 70% delas são negras e pobres. A gente, quando pega um ministério que está sendo recriado, que vem do zero, né? Que tem uma secretaria, obviamente, mas a gente tem que estruturar o ministério. E aí, eu sempre tenho falado, tenho repetido, acho que aqui é uma ótima oportunidade para isso, que é, a gente precisa entender agora, nesse governo, né? No terceiro momento do presidente Lula, onde a gente vai completar 20 anos da CPI para um ministério, que a gente não cabe mais dentro de uma secretaria, né? Para falar da igualdade racial. A gente precisa, sim, de um ministério, porque todas as nossas pautas, elas são transversais e a gente tem inúmeras prioridades. Mas a primeira é, de fato, a gente colocar comida na mesa desses brasileiros e brasileiras que estão passando fome. Depois vem, eu posso numerar aqui muitos desafios, mas vem o desafio também da gente informar tudo o que a gente está fazendo, porque vale lembrar que a gente tem 58 milhões de pessoas que votaram contrários a gente, né? O que a gente defende enquanto projeto de vida e político. E começa por aí, é se comunicar e demonstrar o que é, de fato, o que a gente tem feito, o que a gente tem criado. A questão orçamentária também tem sido um grande desafio. Eu vi que a senhora pontuou a questão orçamentária. Sim. Saúde da população negra é um desafio, educação é um desafio. Temos muitos desafios. Mas, porém, agora a gente está priorizando, né? Já, não sei se seria uma das próximas perguntas, mas falando das prioridades dos 100 e 120 dias, que é falar da fome. Já marcamos uma reunião com o ministro Wellington. Já falamos com a ministra Lízia Trindade para falar da saúde da população negra. Falamos com o ministro Camilo. Agora também vamos sentar com a ministra Margareth. Vamos sentar com a Ana Moser, né? Com a ministra do esporte. Então, tem várias coisas. E o bom é a gente poder aproveitar que somos transversais, mas com muita responsabilidade. Eu sempre costumo dizer que, quando a gente fala da transversalidade, que é algo que o presidente tem repetido e que o nosso governo tem feito muito, eu acho que é importante também dizer que, quando vem a transversalidade, vem a responsabilidade, né? Com a equidade racial e também com a paridade de gênero. Então, tem sido bem desafiador pensar e calcular cada passo, mas priorizando, principalmente, nesses 100 e 120 dias de governo, que a gente precisa demonstrar tudo o que a gente tem feito, mas colocar em prática um ponto que eu esqueci para encerrar, o enfrentamento ao genocídio da população negra. Já sentamos com o ministro Flávio Dino, já sentamos com o secretário nacional, Mário Valdo, também, para pensarmos esses passos concretos. Então, a gente vai ter um GT estabelecido agora na próxima semana também para pautar. Tenha trabalho. Eu costumo dizer, se eu fizer 50% do que eu estou sonhando e querendo fazer, eu já saio satisfeita daqui. A gente vai encerrar esse bloco, mas eu queria já deixar uma questão para a senhora, que é um pouco isso que a gente conversou. Existem alguns ministérios que estabelecem uma sinergia temática. Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, Direitos Humanos, povos indígenas. Então, eu queria saber se vocês estão pensando em alguma coisa conjunta, construindo essa sinergia, mas aí você me responde no começo do segundo bloco. Perfeito. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos em instantes. Aqui no Brasil em Pauta, a nossa convidada é a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Pauta. A entrevistada é a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Ministra, deixei aquela pergunta no primeiro bloco sobre essa sinergia temática entre diferentes ministérios e o que vocês estão pensando em fazer em termos conjuntos, direitos humanos, por exemplo, das mulheres que a senhora citou. Sim, a gente tem pensado em muitas coisas. Vou começar pela área das mulheres. Durante o GT de Transição, uma das coisas que eu propus à ministra Cida, sem saber ainda que ela seria ministra, era a criação de uma coordenação específica para o combate à violência política de gênero e raça. Porque desde 2018 isso tem aumentado muito. Então, isso é um ponto que a gente tem trabalhado e tem conversado. Para além de tudo, as mulheres negras estão ali no topo das violências. Diversas violências a gente poderia citar. Então, hoje mesmo nós tivemos um encontro entre chefias de gabinete para pautar e pensar nessa próxima agenda. Falando em direitos humanos, a gente tem transversalidade com muitos outros ministérios, mas vou me ater à sua pergunta. Com direitos humanos, a gente já começou a pensar em paralelo também com o Ministério da Justiça, sobre o enfrentamento ao genocídio da população negra. Então, a gente já está aí em contato com eles para podermos ter próximos passos concretos. Semana passada, pegando um exemplo, nós tivemos a entrega do dossiê da Antra, sobre pessoas trans e travestis, onde nesse dossiê tinham dados muito alarmantes. a Bruna Benevides, que estava apresentando esse dossiê. Então, por exemplo, dentro dele ela usava o termo necrotranspolítica, que vem de necropolítica, onde as pessoas acham que os nossos corpos são descartáveis. E aí a gente tem aí um número imenso de intelectuais negros que debatem e trazem sobre isso. O que nós fizemos em relação a isso? A gente já previdenciou um banco de dados para pessoas trans e travestis, para que elas possam preencher, para caso algum ministério, alguma empresa venha nos perguntar, a gente já tem ele também. Então, esse combate, esse enfrentamento, o Brasil ainda é o país que, infelizmente, está no topo de violência com pessoas trans e travestis. Então, estávamos eu e o Silvio Almeida no dia do lançamento desse dossiê. Então, também mais um exemplo para você. E o Brasil prescinde de estatísticas oficiais, pelo que eu entendi, acompanhando o evento. Sim, sim, sim. E foi um evento importante, a gente recebeu elas no dia anterior e depois, no dia seguinte, nós tivemos isso. Então, para além desses dois ministérios, a gente estava agora falando com a ministra Sonia Guajajara, a situação dos aeromanos lá que a gente está vendo. E o governo federal está se disponibilizando, estando presente. É inadmissível, 570 mortes já. Então, já me coloquei também à disposição da Soninha, para a gente poder pensar, não só toda ajuda, a gente está fazendo a campanha nas redes sociais, mas para além disso, dispensarmos também em outros passos concretos para que isso não venha mais a acontecer. Então, em cada ministério tem alguma coisa. Eu costumo brincar, eu brinquei na reunião, na primeira reunião tem ministerial, que é, vou bater de porta em porta e eu espero que vocês nos recebam, assim, porque vai ser necessário. Eu acho que não tem como, mesmo a gente falando de uma pauta tão central, que é, ela atravessa todos os ministérios, sabe? Não dá para a gente não falar de equidade racial em cada coisa, seja na comunicação, seja na área orçamentária. Nós entregamos semana passada, para você também ter uma ideia, uma lista com 41 currículos para o Marcelo Freixo, que hoje é o presidente da Embratur, mas para além dessa entrega, a gente também tem que estar... E vocês já haviam feito isso com o planejamento, né? Fizemos, é, que foi através da organização Elas no Orçamento. Mas para além disso, sabe, não é só a gente entregar os currículos, a gente quer ter esse banco de dados para, obviamente, quem precisar, a gente poder dar. Mas você também entendeu o quanto que é importante esse letramento racial, importante entendermos que as pessoas negras estão qualificadas para estarem e entrarem em qualquer lugar, em qualquer área. E a gente está disposto a isso, assim. Então, dentro do Ministério da Graduidade Racial, a gente quer reafirmar esse compromisso com a população, por um lado, mas também dentro do governo federal, que o Lula fez lá, né? O presidente Lula fez no seu discurso, tanto no Congresso, quanto no Palácio, para reafirmar esse lugar de importância dos direitos humanos, das mulheres e do Ministério da Graduidade Racial e dos povos indígenas. E vocês têm 5 mil currículos? Nós recebemos 5.347 currículos e nós tivemos que fechar. É óbvio, né? Tinha lá uma pergunta que autorizava a gente a receber e também entrar em contato, caso alguém peça, tudo com a autorização dos candidatos e candidatas, né? Para depois encaminharmos diversas áreas, assim. A gente tinha desde comunicação até turismo, como entregamos, administrativo... Educação, que vocês não vão entregar também? Educação, educação. A gente entregou, na verdade, para o Camilo, propostas mais concretas, mas a gente também quer ter participação nessas discussões e ele super ficou aberto a isso. Então, por exemplo, quando a gente for falar do PNLD, ele falou que vai nos convocar também. Só essa citalização do ministro de ter um GT de trabalho para pensar essa educação antirracista foi excelente. E aí, como nós fizemos esse banco de dados e essas pessoas responderam, nós também criamos para agora, para trans e travestis, porque tinham poucos. Tinham, se eu não me engano, oito pessoas apenas que se identificaram como trans ou travestis e nós abrimos e ontem já tínhamos quase 100 pessoas. Acho que eles ficaram mais à vontade e conversando com a Bruna foram palavras dela dizendo Ah, Nell, quando é assim muito generalizado, às vezes as pessoas não ficam tão à vontade. Por que a gente não faz agora, para o Dia da Visibilidade Trans, um link específico? E foi o que nós fizemos. Agora, a senhora falou também dessa parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública e também já houve o lançamento de um programa de atenção e aceleração de políticas de refúgio para pessoas afrodescendentes. Perfeito. Como é que vai funcionar essa política? E tem o observatório do Moíse também. Sim, sim. Nós tivemos no lançamento, quem está à frente dessa pauta é a Sheila de Carvalho, que está lá com o ministro Flávio Dino, que é uma grande amiga, super competente também para estar ali. A gente está acompanhando, já se colocou à disposição. Nós vimos, inclusive, que agora no último final de semana a Sheila esteve visitando alguns locais de refugiados. e a primeira coisa que a gente fez foi falar para ela que a gente está à disposição para construir e criar também, porque a gente sabe que não é uma pauta tão simples. Esse caso do Moíse, quando aconteceu no Rio de Janeiro, teve um protesto na Barra da Tijuca, foram cenas lamentáveis. Que tem uma população negra. Exatamente, exatamente. E assim, conhecer essa família... No dia do lançamento foi muito importante para mim também, eu me emocionei muito durante o lançamento do observatório, porque é isso, é sempre uma ferida que fica, né? E ele, como outras pessoas também, que infelizmente foram assassinadas nesse país, fica um legado de luta para quem permanece viva, né? Então, me solidarizei e me solidarizo também mais uma vez a família e também me coloquei à disposição e o nosso ministério para a Sheila, para a gente acompanhar. Eu sei que ela também está estruturando ainda, ela também não deu muitos detalhes para a gente, mas a gente já estaria à disposição para trabalhar em conjunto com ela, com certeza. Agora, voltando um pouquinho para a questão da empregabilidade da população negra. Se você considerar uma mesma empresa, numa mesma função, os negros ganham menos do que os brancos tendo a mesma capacitação. Tem menos negros, por exemplo, em funções de chefia, de gerência. Aqui na própria ABC, por exemplo, são poucos. Como é que é enfrentar essa questão? Quer dizer, é você capacitar a população negra, é você buscar parcerias com estados, municípios, o poder público atuar? Como resolve? Porque é uma questão secular também, é uma questão... Sim, é uma questão estrutural. É um histórico que a gente resgata, né? Sim, com certeza. Não, é uma questão estrutural. Eu acho que o racismo hoje não cabe dizer que ele é só estrutural, ele é institucional também. A gente tem várias autoras que a gente poderia usar aqui, como a própria Sueli Carneiro, como a própria Cidadamento, falando do pacto da branquitude. Mas é um pouco de cada coisa que você falou. Eu acho que para além do letramento racial, onde empresas e o governo e tantos outros lugares precisam ter, é também qualificar. A gente tem um problema que é a base educacional dessas pessoas, que têm pouco acesso, né? Quando têm acesso, às vezes não conseguem permanecer. Que historicamente foram excluídos. Exatamente. Eles não tiveram as oportunidades. Exatamente. Então, assim, só para concluir o pensamento, eu acho que a gente precisa, para além de darmos as condições necessárias, também entendermos que já temos, há alguns anos para cá, resultados, por exemplo, da lei de cotas. A gente hoje, quando entra na UERJ, a gente vê já em grandes carreiras, digamos assim, um percentual de pessoas negras muito maiores. E também já formadas. Então, a gente já tem fruto disso. Para eu estar aqui agora também, foi necessário uma lei de reparação. A gente tem, sim, que qualificar, mas já existem também muitas pessoas negras qualificadas, que poderiam estar ali disputando. O que, infelizmente, a gente tem é a falta de acesso a esses lugares. Então, eu vou te dar um exemplo pessoal. Quando eu voltei dos Estados Unidos formada, tanto na faculdade quanto no mestrado, eu fiz uma entrevista para ser uma âncora de jornalismo, num programa de uma emissora, inclusive, muito famosa. E durante a entrevista, era eu e uma outra menina branca. Eu jamais imaginaria que eu ia escutar aquilo. Mas eu escutei do entrevistador que eu não tinha rosto para ser âncora naquele momento. E é óbvio que eu desisti do jornalismo imediatamente. Eu fui dar aula, virei professora de inglês para educação infantil, ensino médio, fundamental 2. Mas estava tão qualificada quanto ela. O que explica essa fala dele? Para além de tudo que a gente vive hoje no país, a gente sabe que, infelizmente, quem está sentado no lugar de poder de protagonismo, a gente não quer ceder. E aí, por não querer ceder, também não quer permitir nem que abra uma porta ou outra. A gente tem inúmeros exemplos que a gente pode dar aqui, mas eu acho que essa iniciativa do Ministério da Guardia Racial, essa iniciativa, vou um pouco além, vou voltar, a iniciativa do governo de ter a reestruturação desse ministério, a iniciativa de ter mulheres negras, por exemplo, à frente de cargos importantes, como a presidenta do Banco do Brasil, a Tarsiana, que tem ali um histórico de luta. A ministra Margareth. A ministra Margareth e tantas outras que a gente tem ali. São 11 ministras, eu queria falar um pouquinho sobre isso também. 11 ministras, com certeza. Mas aí, só para encerrar essa outra questão, eu acho que, para além da gente qualificar, a gente precisa também entender que, em algum momento, a gente vai precisar abrir esse espaço, sabe? Porque as pessoas negras estão tomando, mesmo quando não estão abrindo, a gente está conseguindo adentrar e chegar a lugares que, historicamente, nos foram negados. Então, acho que é importante a gente ressaltar a importância da educação básica, a importância de trabalhos que chegam na base. Então, hoje, a gente tem uma assessoria de participação social. O que é incrível, porque como que eu vou saber quem são aquelas pessoas que estão criando naqueles territórios? Que estão lá no Complexo do Alemão, no Complexo da Maré. Como que é importante eu voltar na Maré, hoje, enquanto ministra, dizer, olha, a minha trajetória é essa, de educação pública, mas eu jogava vôlei, então eu passei por isso. Hoje eu estou em tal lugar, para fazer essas pessoas sonharem, porque acho que começa tudo daí, tudo começa de um sonho, né? E é importante trazer isso para uma realidade também. Ministra, muito obrigado pela participação aqui no Brasil em Pauta. Muito bom recebê-la. Está começando o trabalho, né? Já vou deixar um convite para você voltar aqui, para a senhora voltar. Com certeza. No decorrer desse processo, vai ter muita coisa para falar. Mas acho que a gente conseguiu mostrar um pouquinho a complexidade do tema também, né? Não, com certeza. Obrigada pelo convite. O Ministério da Igualdade Racial está lá à disposição. Sempre que vocês quiserem, eu venho prontamente. Eu costumo dizer que a gente é o Ministério da Escuta, da Troca, mas a gente vai estar fazendo muito trabalho. E com 30 dias de governo, a gente já fez bastante coisa, eu estou muito satisfeita, mas os desafios continuam. Então, vamos seguir. Muito obrigado, ministra. Muito obrigada. O Brasil em Pauta recebeu, nesta edição, Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho